Olá gente, estamos começando o Viver Pernambuco, o programa da Net News Web no canal 20 da Net Recife, que leva até você os principais fatos e acontecimentos de sua cidade. Acompanhe conosco. Se existe um lugar onde você fica em total harmonia com a natureza, esse lugar é Porto de Galinhas. Chegar aqui é rápido e fácil. O Balneário de Porto de Galinhas fica no município de Ipojuca, a menos de 60 quilômetros do Recife, capital do estado de Pernambuco. Com mais de 13 mil leitos, distribuídos entre 16 hotéis e resortes de luxo e 160 pousadas aconchegantes, estamos prontos para receber você e a sua família, sempre de braços abertos. Em Porto de Galinhas, você tem tudo para se sentir num verdadeiro paraíso. A água A terra O fogo E o ar Quinto destino mais visitado do país e o primeiro de Pernambuco. Por 10 anos consecutivos, Porto de Galinhas foi considerada a melhor praia do Brasil pelos leitores da revista Viagem e Turismo. Em 2012, conquistou pela segunda vez consecutiva o top of mind de praia mais lembrada do Brasil. Em 2013, uma praia do Balneário figurou entre as 10 melhores do país, segundo o prêmio Traveler's Choice do TripAdvisor, baseado na opinião de usuários do portal de viagens em todo o mundo. E tudo isso é para você que gosta de praticar esportes náuticos e de aventura, fazer trilhas em lugares históricos ou simplesmente relaxar em algumas das mais belas paisagens do Brasil. Que tal surfar nas ondas de Maracaípe e do Coupe, que recebem etapas importantes dos principais campeonatos nacionais e internacionais? Ou praticar stand-up paddle no pontal de Maracaípe? Nas águas de Serrambi, é possível andar de jet-ski, lancha, caiaque e mergulhar nos famosos naufrágios que atraem mergulhadores do mundo inteiro. Ao visitar Porto de Galinhas, você também pode conhecer outras atrações do município, como o Convento de Santo Cristo, de 1606, um dos mais antigos do Brasil. Sem falar nos passeios pelos engenhos de cana-de-açúcar. São mais de 70 em toda a região. Uma verdadeira experiência cultural. E sabe por que o destino Porto de Galinhas é tão reconhecido? Porque em todo o balneário, o turismo acontece de forma sustentável e acessível. Os passeios são feitos por bugueiros e jangadeiros cadastrados. E nossos guardas ambientais estão sempre orientando os visitantes, que ficam encantados com os projetos de preservação das tartarugas e dos cavalos marinhos. Porto de Galinhas também se destaca no setor de eventos nacionais e internacionais. Nossos resorts e hotéis oferecem completa infraestrutura de convenções, congressos e seminários, além de espaços para eventos sociais. Ficamos impressionados com o mar belo, com as piscinas, com a água cristalina, com os peixinhos. Porto de Galinhas, não é à toa que ela é tão famosa e tão bem frequentada. Fiquei encantada com o maracaique, porque tem muita natureza e tranquilidade. Tudo que tem aqui forma uma mágica. E essa mágica deixa a gente tranquilo, sossegado. E é assim que a gente está se sentindo. Afinal, Porto de Galinhas é assim. Um lugar que sempre reserva boas lembranças. Do balanço na rede à vida noturna. Das piscinas naturais às ondas perfeitas. Das pousadas rústicas aos resorts de luxo. Do artesanato tradicional local, às lojas sofisticadas. Do almoço no restaurante à beira-mar, ao jantar dos seus sonhos. Motivo é o que não falta para conhecer as praias de Porto de Galinhas. Muito mais que um paraíso. Até lá. Até o nosso próximo encontro. Inimbusco. É só chegar. Tchau, tchau. Tchau.